Olá, estamos aqui para mais um bate-papo do nosso quadro do podcast Entrevista com Profissionais. E dando prosseguimento ao nosso quadro de entrevistar os diversas profissões que existem para apresentar aos alunos que estão aí praticando, se preparando para o Enem, ou até mesmo para aqueles que querem mudar de profissão. Hoje nós trazemos a profissão enfermagem. E para falar sobre a enfermagem, quem vai nos dizer é a Rani. Seja muito bem-vinda, Rani. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Obrigada, Keline, por ter me chamado para participar aqui do canal de vocês. Sei como é importante isso para os jovens, né? Hoje em dia jovens me incluo, porque eu também sou jovem. Então, falar sobre as profissões, né? Nessa época aí de Enem, se aproximando da prova, nessa incerteza aí dessa pandemia. A gente não sabe como é que vai ser tudo esse ano. E enfermagem é uma das profissões que está sendo mais falada aí nesse ano por conta da pandemia do Covid-19. Então, eu acho importante as pessoas saberem um pouquinho mais desse trabalho, né? É isso aí. E aí, o que a gente queria? A gente queria que você falasse também, né, da sua profissão, que você vai estar abordando melhor para a gente. Que você explicasse para eles como que é a formação, né? A partir do momento que eles entram na faculdade, o que que eles vão encontrar aí nessa faculdade? Quantos anos de curso? Quais são as matérias que eles têm que gostar mais? O que que eles vão lidar durante a formação? Então, quando eu fiz o curso, eu fiz o curso de enfermagem aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Em Vitória. E o curso foi de quatro anos. Hoje em dia, a grade mudou um pouco. Então, tem curso de enfermagem com quatro anos e meio a cinco anos. A grade foi alterada aí nos últimos dois, três anos. Então, pode ser que tenha essa divergência. Depende também se o curso é integral ou não. O meu era integral, era de manhã e de tarde. Então, tem cursos que são só de manhã ou noturno. Então, isso tudo varia. Na faculdade, a gente vê toda essa parte inicial, né, introdutória, que todo curso da saúde tem. Que é a parte de anatomia, a parte de biologia, fisiologia. Que a pessoa já se identifica com isso desde o colégio, né? Normalmente, as pessoas que trabalham com a área da saúde, ela já se identificou com essas matérias de biologia, ciências biológicas, desde o ensino médio, que foi o meu caso, né? Então, a partir dessa vontade de querer aprender mais sobre esse assunto, que a gente vai se interessando pelas profissões voltadas para a área da saúde, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu fiz em quatro anos, mas hoje em dia já alterou um pouquinho. Então, depende da universidade. É muito legal. Eu trabalhei, Rani, 17 anos em UTI com psicóloga. E tive o privilégio de conviver, assim, bem de perto com a equipe de enfermagem. E eu falava que é realmente a equipe de enfermagem, né? Porque tem a diferenciação aí do técnico para o enfermeiro de terceiro grau e para o auxiliar, isso. Eu já estou um tempo fora, acabei me esquecendo. E assim, a enfermagem tem uma participação importantíssima em relação aos cuidados com o paciente. E aí, eu acho isso importante, saber o que que motivou você a buscar, porque a pessoa que vai encarar um curso de enfermagem tem que ter muito amor pelo que faz, porque é uma dedicação nossa, é maravilhoso. E eu queria que você me dissesse isso, o que que te motivou. Tá, Joia. Quando me perguntam isso, que muita gente me pergunta, Eu sempre conto uma historinha que, quando eu tinha nove anos, a gente estava brincando com meus colegas no meu condomínio, e aí eu bati o joelho numa porta de vidro. E cortou, assim, um corte profundo no meu joelho. E aquele monte de sangue, todo mundo saiu correndo, desesperado. Meu Deus, a rainha tá sangrando, a rainha tá sangrando, a rainha tá sangrando. Eu olhei para o meu joelho, vi aquele monte de sangue e falei, gente, calma, foi só um corte. E aí fui para o hospital e pedi o médico para ver ele fazendo todo o procedimento comigo, todo o curativo, toda a limpeza. Não me assustei com aquela situação toda, mesmo sendo comigo. Minha mãe estava desmaiada porque não pode ver sangue. E eu consegui lidar com a situação super tranquila. Então, dali eu comecei a pensar, poxa, gostei, né? Achei interessante isso, pedi o médico para ver. O médico também surpreendeu. E eu, nossa, mas você quer ver eu mexendo? Não tá doendo, não? Eu falei, não, tá doendo. Mas eu queria ver como é que você vai fazer. Então, eu comecei a me interessar desde novinha. E aí, fiz também uma orientação vocacional, que eu acho que é importante, né? Com o psicólogo. Porque surgem muitas dúvidas nessa época de ensino médio. A gente é muito novo. Eu tinha 16 anos. Então, era difícil a gente conseguir saber o que vai fazer da vida com 16 anos. É comum. Então, também procurei ajuda profissional na época. E tudo indicava para a área da saúde. E eu optei o curso de enfermagem porque eu acho que é o que está mais próximo do cuidado direto com a outra pessoa. Eu acho que todas as profissões fazem esse cuidado. Mas eu acho que o enfermeiro, ele tem um plus aí de proximidade com o paciente, né? Porque ele vê o paciente como um todo. Ele não está tratando só uma doença, ou ele não está tratando só o dente, ou ele não está tratando só a parte motora. Ele tem que olhar o paciente como um todo. Ter essa visão holística do paciente. Eu acho que isso que me motivou a continuar nessa profissão. Desde o meu primeiro dia de faculdade, eu vi que era isso que eu queria. Sempre gostei muito de trabalhar com idosos. Hoje, a maioria dos pacientes que eu cuido na empresa que eu trabalho são idosos, né? Então, eu acho que essa parte de você querer cuidar e de você ter essa vontade de ajudar as pessoas e tornar disso a profissão. Porque também tem a parte toda do estudo, do científico que a gente tem. Que ter o conhecimento para cuidar não é só cuidar sem essa parte teórica. Então, acho que isso tudo também é importante. É, isso que você falou é fundamental. Porque o amor é que vai fazer mover e a gente casa com o nosso trabalho. Claro que a gente pode separar dele. Não estou feliz, mas aí é um transtorno, é um atraso de vida. Então, quando a gente consegue olhar, essa é minha paixão. Aquilo que a gente faz com amor, a gente faz por inteiro. Aí não tem sábado, não tem domingo, a gente é chamado, a gente gosta. É claro que a gente tem que, todo profissional tem que equilibrar. Mas eu falo que o pessoal da saúde parece que tem um vício ali de gostar de se entregar. E eu vi muito isso na enfermagem. Mas eu pude ver também, Rani, que na enfermagem tem a parte, por exemplo, vou falar da minha experiência de hospital. Mas, assim, tem a parte da enfermagem que trabalha com a assistência direto ao paciente. E tem a parte que trabalha com a gerência, né? Que fica mais na parte administrativa. Você já passou por várias oportunidades aí. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho. Aonde foi que você já... Não a empresa em si, mas assim, como você já atuou. E quais foram os desafios que você enfrentou durante esse percurso seu. Quando eu entrei na faculdade, eu tive uma professora. Ela me deu uma palestra e falou sobre atendimento domiciliar. Eu nunca tinha ouvido falar, como muitas pessoas até hoje nunca ouviram falar. E eu, tudo que eu nunca ouvi falar, que é novo, eu me interesso. Então, eu fiquei... Gente, como é que funciona isso? Então, eu comecei a correr mais atrás de informações. Comecei a conversar mais com ela. Tive um contato muito próximo com ela. Inclusive, meu TCC, meu estágio foi todo com essa professora. Que trabalhava e dava aula voltada pra essa área do idoso e do atendimento domiciliar. Então, acabou que quando eu me formei, menos de uma semana depois, graças a Deus, eu já estava trabalhando com atendimento domiciliar, que é o home care. E como é que funciona o home care? Ele funciona quando o paciente não consegue se locomover ou ir até uma clínica pra ter esse atendimento. Então, ele precisa que esse atendimento seja realizado em domicílio. Por qualquer questão fisiológica que o impeça de ir. ou clínica, por exemplo, pacientes acamados, pacientes com síndromes crônicas, pacientes que, por algum motivo, têm uma infecção crônica, que ele não pode sair de casa. Então, esses casos a gente atende pelo home care, né? Então, desde a minha primeira semana de formada, eu já atuo com isso. Já vai fazer... Fez seis anos, fizeram seis anos esse ano. Então, eu iniciei fazendo atendimento mesmo, visita à casa dos pacientes. Fiquei quatro anos trabalhando com visita domiciliar como enfermeira. Então, eu fazia procedimentos, fazia orientações, dava treinamentos para as famílias, para os cuidadores, para os técnicos de enfermagem. E hoje, no final do ano, faz dois anos que eu estou como coordenadora numa empresa de home care também. Então, hoje eu atuo na mesma área, porém, em um cargo totalmente diferente do que eu tinha. Então, a enfermagem, ela te dá essa opção. E hoje, a maioria dos cargos de gestão em empresas de saúde estão sendo ocupados por enfermeiros. Porque o enfermeiro, ele já faz uma gestão desde o primeiro dia de trabalho dele, que é a gestão da equipe dos técnicos e dos auxiliares. Então, a gente acaba já tendo todo esse conhecimento durante... Mesmo durante a nossa vivência assistencial. Então, a gente estuda. Eu estudei, fiz uma pós-graduação de dois anos em gestão. E a gente está apto para assumir esses cargos, né? De coordenação, gerência, gestão como um todo. Então, já faz dois anos que eu estou nesse cargo, né? Com coordenação. E gosto muito de trabalhar com isso. Tenho me realizado muito na minha profissão. E acho importante as pessoas terem esse conhecimento de que a enfermagem existe. O enfermeiro beira de leito, que a gente chama, que é o enfermeiro que está de frente com o paciente. Mas também existem outras áreas da enfermeira. Outras várias, né? Eu estou citando para vocês aqui o trabalho. Mas existem várias outras áreas em que o enfermeiro pode atuar hoje em dia. É. E você deve ter enfrentado muitos desafios ali, né? Nesse momento. Então, eu queria que você... Quais as dicas você poderia dar para aquele jovem que está querendo entrar no curso de enfermagem? E até mesmo para aquele não tão jovem assim que gostei da ideia, eu quero mudar. O que seriam as dicas ali para a pessoa conseguir ter uma carreira de sucesso? O que é importante? Então, eu acho que o que a gente já falou, o amor pelo que você faz, o interesse. Eu acho que o amor, ele gera um interesse. Então, quando você gosta de fazer alguma coisa, você se interessa em querer saber mais sobre ela. Então, você acaba se empenhando mais do que se fosse uma profissão que você não gosta tanto. Então, eu acho que o ponto principal mesmo é o gostar da profissão, né? Escolher a área da saúde, escolher cuidar do outro. Porque, querendo ou não, a gente abdica um pouco da nossa vida para cuidar da vida do outro. Você, como psicóloga, também pode falar um pouco. Então, a gente tem que saber equilibrar isso, né? Na nossa vida, para a gente poder trabalhar da melhor forma, mas também não esquecer de cuidar da gente. Que, às vezes, acontece um pouco com a profissão da saúde. Então, eu acho que o amor, pelo que a gente faz, é o mais importante. E sofri, passei por muitos desafios, sim. Muita gente ainda acha que o enfermeiro, ele é uma profissão que depende da profissão do médico. E hoje isso não acontece. Hoje, na minha empresa, a gente tem cerca de 50 funcionários diretos e indiretos. Desses 50, quatro são médicos e estão sob minha coordenação. Então, hoje, as coisas estão diferentes de como eram antigamente, né? O trabalho do enfermeiro não depende do trabalho de nenhum outro profissional. Ele complementa, porque eu acho que todas as profissões de saúde, elas se complementam. Elas não conseguem acontecer independente de outra. Mas eu acho que depender de outra profissão, não. E muita gente me falou isso no começo da minha profissão. E hoje eu enxergo e posso passar para vocês que as coisas estão diferentes. Então, a gente consegue fazer nosso trabalho em parceria com o outro e, dessa forma, o trabalho flui muito melhor. Então, eu acho que isso é importante, as pessoas terem esse conhecimento também. E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, eu queria, assim, deixar o nosso, da nossa equipe do Com Você Psicologia e daquele que também nos assiste, que nos acompanha, que eu considero como um membro da nossa equipe também, quem nos segue tanto no canal, quanto nas redes, no podcast, o nosso muito obrigado, porque vocês estão tendo que abdicar de muita, muita, muitas coisas e ainda se colocando em risco para pessoas, né, para poder salvar as pessoas. E ainda a gente ainda encontra no nosso país uma dicotomia muito grande dessa questão dos cuidados. Eu fico muito triste quando eu vejo isso, mas eu fico muito feliz em saber que tem profissionais que estão ali na linha de frente e agradecer. E desejo, assim, todo sucesso para aqueles que você assiste em casa, né, que dê tudo certo aí na sua empresa. Obrigada, Aquilina. Obrigada. Espero que o pessoal tenha tirado as dúvidas aí sobre a profissão, uma profissão que eu particularmente sou suspeita, gosto muito, tenho muito orgulho de ter estudado e fazer isso hoje, né, da forma como eu faço. Então, eu acho que é importante mais pessoas, né, terem essa vontade de estudar, essa profissão e de querer essa profissão para a vida, porque eu acho que a população precisa, né, de muitos profissionais da saúde bons. Isso aí. Quando a gente tem profissionais bons, a gente fica bem assistido. Cuidado. Muito obrigada, Rani. Um abraço. Obrigada. Um abraço. E...